A ponte sobre o rio Tietê, que fica na rodovia Cixatobriand, entre Barbosa e José Bonifácio, está interditada para aquelas obras de ampliação do vão da navegação da hidrovia Tietê-Paraná. O Flávio Zane volta agora para explicar exatamente porque o pessoal, os motoristas, vão precisar usar rotas alternativas, né Flávio? É isso mesmo, Rodolfo. Essa interdição já está valendo desde ontem. Então os motoristas precisam ficar atentos, porque segundo o DER, o trânsito na ponte ficará interditado por aproximadamente dois meses. É uma obra longa, é uma obra complexa que vai demorar aí pelo menos 60 dias. E durante esse período, os motoristas vão precisar utilizar rotas alternativas. Então vamos a elas. Quem vai da região de Araçatuba para a região de Rio Preto, ou para a cidade de Rio Preto, o trajeto ideal é seguir pela rodovia Gabriel Meliado, ali em Birigui, até em Andeara, onde passa a rodovia Feliciano Sales Cunha, com destino ali à região de Rio Preto. Agora, quem for fazer o caminho inverso de Rio Preto para a região de Araçatuba, é o mesmo trajeto. Claro que aí é o contrário, pela Feliciano Sales Cunha até em Andeara, e depois pela Gabriel Meliado até Birigui, onde passa a rodovia Marechal Rondon, que chega a Araçatuba. Agora, quem sai da região de Rio Preto para a região de Presidente Prudente, por exemplo, vai precisar ir em direção a Lins, em direção a Lins, para depois pegar a rodovia Marechal Rondon em promissão e acessar a Assis-Chateaubriand em Brauna. São vias auxiliares que os motoristas precisam ficar atentos, porque se a lei, a parte da Assis-Chateaubriand, não está sendo utilizada por conta das obras na ponte, e obras que vão demorar dois meses, essas rotas alternativas podem ficar sobrecarregadas. Então, os motoristas precisam redobrar a atenção. Agora, essa obra na ponte de José Bonifácio, ela é necessária para a ampliação do vão central de navegação da hidrovia Tietê-Paraná. Essa hidrovia que é um dos principais caminhos para o transporte de grãos de vários estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Goiás e até mesmo São Paulo, até regiões como o Porto de Santos ou a região metropolitana de São Paulo. Essa ampliação, ela é necessária para que maiores embarcações possam passar pela ponte com segurança, tanto para os tripulantes dessas embarcações, quanto para os motoristas que passam pela ponte. Então, se você que está assistindo a gente agora, precisar passar por essa região aí, próxima a José Bonifácio, é muito importante que seja feita uma rota alternativa para que você não tenha transtornos ali quando chegar na região da ponte e se deparar com a estrada interditada, viu Rodolfo? É, e essa obra já estava virando uma novela, né Flávio? Ela começou aí com aquela implosão ali do fundo para poder as barcaças maiores não afundarem na época de seca, aí parou, aí voltou de novo, agora a gente espera realmente que ela dê andamento e conclua, né? Porque vai e volta, vai e volta, toda hora já fica mais difícil. Flávio, obrigado pelas suas informações importantes então em relação a essas rotas alternativas ali.